Música Aqui em Porto Velho, especificamente, nós temos a escola Madeira Mamoré. É uma escola que cuida exclusivamente das unidades, das salas de aula, aulas na educação que trata especificamente da educação prisional. É a única escola do Estado que cuida só da educação prisional. Nos demais municípios, nós atuamos a partir dos nossos centros estaduais de educação de jovens e adultos, que cuidam, que fazem o acompanhamento, que os professores fazem o atendimento nas unidades prisionais. Então, nós atendemos também, além de atendermos nos presídios, nós atendemos também nas cadeias. Em algumas cadeias também a gente faz o atendimento. E esse atendimento, ele acontece tanto com os cursos presenciais, que são do primeiro ao quarto ano do ensino fundamental, de quinta a oitava e ensino médio, o nosso atendimento é feito com o curso modular. Os nossos professores são orientados, claro que a gente diz na questão da orientação, a partir do momento que o professor ingressa para fazer esse atendimento, é que ele recebe as orientações de como que ele faz o trabalho, e ele tem um acompanhamento, ou seja, da equipe dos centros de educação ou da própria equipe da Escola Madeira Mamoré, aqui no caso de Porto Velho. Em Porto Velho, nós fazemos o atendimento educacional em oito unidades, incluindo o Presídio Federal, que aí é o Padre Moretti, que é a unidade educacional que faz esse atendimento, que faz esse acompanhamento. E as outras sete unidades nós fazemos com a Escola Madeira Mamoré. Nós temos hoje um atendimento de mais de sete mil alunos em todo o estado de Rondônia, e esse é um dado que nós fazemos esse monitoramento juntamente com a equipe da Sejuiz, que é a equipe do Infopen, que traz esses dados para a gente. Claro que quando você olha o dado, ele é um dado que é alimentado diariamente, mas quando você vai... e é um dado que flutua muito. Ele não é um dado que vai de semestre a semestre o mesmo dado. Porque o que acontece? Todos os dias é possível, principalmente de quinta a oitava em ensino médio, dependendo das condições que nós tenhamos dentro de cada uma das unidades, é possível a gente fazer a inclusão de novos alunos. E aí também, dependendo da situação desse aluno, se ele já vem para o aberto ou para o semiaberto, o atendimento é feito diretamente em cada uma das unidades que a gente tem, fora do sistema prisional. Então, essas são as informações que a gente tem. O nosso professor, os nossos professores, claro que muita coisa precisa ser melhorada. A gente fala, inclusive, da questão da infraestrutura, da estrutura física, que a gente precisa ter uma estrutura física melhor. Eu acho que já melhoramos muito, mas a gente ainda precisa melhorar muito em termos de estrutura física, de entendimento do que é o espaço educacional dentro das unidades. As unidades, eu acredito que não só em Rondônia, mas no Brasil inteiro, elas nunca foram pensadas para ter o atendimento educacional, oferta educacional. Então, nós temos feito essa organização, juntamente com a equipe da Sejus, para que a gente tenha. É claro que em alguns espaços, como, por exemplo, no presídio Urso Panda, nós temos, em outras unidades prisionais, nós já temos o espaço reservado para o atendimento educacional. Em outros, nós fazemos as adaptações para que nós tenhamos essa oferta. E em alguns, não é possível termos as salas de aula com atendimento diário, com atendimento, seja ele de segunda a quinta, de segunda a sexta, de segunda a quarta, por conta de que é necessário ter um espaço apropriado, não pensando somente no nosso aluno, mas pensando também no nosso professor, no profissional que vai estar atuando diretamente com esses alunos nas unidades. E em alguns espaços que a gente não tem, em algumas unidades que nós não temos esse espaço para acolher o aluno e o professor, nós fazemos apenas a oferta dos exames, que eles são agendados, os alunos são todos, é feito todo o mapeamento desses alunos e, a partir desse agendamento, é feita a aplicação dos provões. E aí, o aluno, esse aluno que eu estou falando para vocês desse atendimento aqui, ele é o aluno que nós atendemos internamente em cada uma das unidades. Então, são 29 unidades em todo o Estado. Das 52 unidades que nós temos, 29 têm o atendimento educacional. Então, e aí, nessas 52 unidades que a gente fala do sistema prisional, está incluído também as cadeias, que é o espaço que nós temos pouco atendimento, ainda não temos muito atendimento, porque algumas cadeias também ficam com o pessoal do regime fechado, do pessoal que já está sentenciado. Então, e nas outras, a gente não consegue fazer esse atendimento. Mas tem sido gradativamente feita essa ampliação do atendimento nas unidades prisionais. E aí 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 E aí